Porusha e Prakriti, o que é? No caso, o que são? Uma questão grave para a gente aqui é, depois do Atman, o que aconteceu? Então, na visão que a gente está colocando aqui, primeiro vai ter o Brahman, lá que a gente ainda não entrou. Depois vai ter o Atman, como a primeira manifestação una da coisa. E da manifestação una, a gente vai ter a manifestação do Al, do Porusha e Prakriti. Existe em algum momento da história uma frase que é, eu que sou o Uno, atenção que no geral a tradução é assim, que eu possa me tornar múltiplo. E esse é o tal do Videling, que eu estava falando do aspecto da colocação, não é, eu vou me tornar múltiplo. Porque o que eu posso me tornar múltiplo, parece que existe alguma consciência além do aquele que está se tornando múltiplo ali, que nem da frase que Deus te abençoe, ou para a frase que Deus, que você possa ser abençoado por Deus. Tem uma diferença entre uma conotação e outra. É uma diferença sutil, mas que seja. Então, quando chega o tema do Porusha e da Prakriti, que é dentro do Sankhi, independente de qual Sankhi a gente esteja falando, existe ali dois polos importantes. Um polo de consciência e um polo de matéria. A gente poderia dizer que um é energia e o outro é matéria. Dentro da visão mais ocidental, a gente teria chegado ao universo da energia clara, né? Da matéria clara. Dentro da visão física contemporânea, sei lá, 96% do universo é energia, matéria escura, que seja. Isso é antes do Porusha e da Prakriti, no contexto que a gente está conversando aqui. Porusha e da Prakriti é para lhe dar conta desses 4% que a gente chama de universo. Ok? E esse universo, ele tem dois princípios fundamentais, constituintes. Um princípio de consciência, que a gente, no ocidental, chama de energia, porque a gente mata a consciência. E chama ela só de energia. E o princípio da matéria. Ok? Esse princípio da consciência e da matéria, e aqui é importante a gente chamar de consciência. De alguma forma, aquele átomo se divide em duas partes, clara e gema. Ok? E a gema é a Prakriti e a clara é o Porusha. Vamos colocar dessa forma, se é que é possível botar dessa forma. A clara, ela permeia e ela, de alguma forma, protege. A gema é onde o pintinho vai sair. Ok? Então, esse conceito de Purusha e Prakriti envolve uma dualidade na criação. Aonde existe um princípio de nutrição e existe um campo a ser nutrido. Da mesma forma que no corpo humano a gente vai ver isso, o útero com o óvulo, sendo a Prakriti, e o espermatozoide sendo Purusha. Ou seja, atenção, essa parte é muito importante. Depois que o espermatozoide entrou no óvulo, o processo da criação acontece e depois disso parece que o espermatozoide não faz mais nada. Parece que só o útero existe. Então, dentro desse contexto, dentro dessa linguagem, depois que o Purusha dá o impulso inicial no óvulo, aquilo vai ser chamado só de Prakriti. No contexto de que o homem, que, digamos, ejaculou aquele espermatozoide ali, ele já não está mais dentro do ovócito, do óvulo, etc. Ele meio que perde aquela regência e ele começa a ter um papel de observador, distante, enquanto que a mulher está gestando o filho. E esse processo de gestação faz com que a Prakriti, que o útero, seja muito mais proeminente no processo de criação daquele feto e de crescimento daquele feto. Porém, nunca se deve ser esquecido de que a Prakriti sozinha, a mulher sozinha, não consegue gerar aquele filho sozinho. É preciso uma interferência externa, um peteleco externo, um espermatozoide externo, do Purusha sobre a Prakriti. É por isso que diz que o Purusha é intocado pelo processo de criação, no nosso contexto mais denso. Quando a mulher está grávida lá, tudo bem que o homem é tocado pelo processo de gestação da mulher, mas o corpo do homem não está sendo tocado diretamente por esse processo. O corpo da mulher está. Ok? E isso cria dois polos de ação muito diferentes. Um polo que, vamos voltar agora para o nível estratosférico, saí do exemplo mais denso. Um polo onde há sempre presença de consciência, como um sol emanando luz. E um polo onde recebe luz e gera vida a partir dessa luz gerada, chamado planeta Terra. Então, o Purusha e a Prakriti seriam conceitos energéticos. O sol e a terra seriam manifestações, digamos, mais densas disso. E o corpo do homem e o corpo da mulher, no processo de gestação, seriam manifestações ainda mais densas disso. Onde cada manifestação mais densa perde sutilezas do conceito puro. Ok? Mas a ideia é que, em algum momento, seja o Purusha, seja a Prakriti, isso, digamos, dependendo da versão que você for ler, é diferente, vai haver um desejo. E esse ponto é muito importante, anota. Vai haver um desejo. Esse desejo é o desejo da multiplicação e da manifestação. Esses desejos da manifestação e da multiplicação, eles são a essência da vida manifesta. Tudo que vive manifestadamente, ou seja, o mundo material que a gente vive, tem a raiz, tem esse DNA, tem essa energética de ter o desejo de se multiplicar e se manifestar de alguma forma. Multiplicar não precisa, necessariamente, num número de filhos. Mas, existe essa noção de que há uma expansão, um Big Bang aí, na nossa terminologia, da necessidade de ser. Então, ele se expande e se multiplica. Ele se complexifica e ele aumenta em número. Ele muda em qualidade e ele muda em quantidade. E dentro desse processo, já existe uma perda do estado inicial de consciência do Atman. Onde a unicidade era evidente e a integridade do Atman era evidente. E vamos chamar a atenção, cuidado aqui. A saúde do Atman já era evidente. Dentro desse conceito de Purushu Prachit, ainda não existe doença. Mas, do ponto de vista mais espiritual, o fato de já ter dois já gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai vir a partir das trigunas, em algum grau. No conceito, antes, quando lá estava o Purushu Prachit estava indefinido enquanto Atman, Satorades e Tamas ainda não tinha distinção. Então, ainda não havia movimento. É da distinção de Satorades e Tamas que vai começar a haver movimento. E desse processo de movimento, vai haver maior esquecimento da natureza una, da existência, que aqui, nesse contexto, a gente está chamando de Atman. Ok? Como você queira chamar, não importa. Mas a ideia é a seguinte, do zero, do Brahman, veio o um, veio o Atman. Do um, veio o dois, o Purushu Prachit. E do dois, veio muitos. É interessante que até hoje, o sânscrito, ele tem esses três tipos de conjugação. Um, eka. Dois, dui. E três, ou mais de dois, barru. Então, quando passa do dois, ele é plural. Mas até o dois, ele ainda tem um plural específico, que é o dui. Então, depois do Purushu Prachit, passou do dui para o barru. São muitos, cara, infinitos, se você quiser, não importa. Mas essa numeração tem importância. Tem o zero, que a gente ainda não chegou lá. A gente vai chegar no Brahman. Tem o um, que é o Atman. E tem o dois, que é o Purushu Prachit. E do Purushu Prachit, a máquina do desejo já está pronta para explodir no Big Bang. Então, dentro da nossa visão ocidental, o Big Bang acontece a partir do Purushu Prachit. A gente vai ver isso a partir do Shristi Vignan daqui a pouco. Mas a ideia é que a cultura védica, ela entende que existe algo antes do Purushu Prachit. Existe algo antes do Big Bang. E a gente vai entrar nessas programáticas já já. Mas, para a gente, para o que importa aqui. Existe um polo que emana consciência. E, nesse caso, eu não estou dizendo que o homem é melhor do que a mulher, não. Está cuidado com essa parte, porque essa é uma parte bem problemática dentro dessa tradução para o português. Mas, nessa figura, o homem emana espermatozoide. E, emana energia, vamos colocar dessa forma, que fica menos problemático. E o corpo da mulher recebe aquela energia e daquilo ela tem uma capacidade espetacular. Um Shakti. A Prachit, a Devi, ela tem uma capacidade de criação fenomenal depois de que ela é seminada. Depois de que ela é fecundada pelo Purushu. Veja bem, gente. O que um corpo feminino faz, a partir de uma célula, transformar num bebê, não é um treco trivial. E, da mesma forma, o que a Terra faz, a partir da luz do Sol, é um treco espetacular. Esse processo de criação de vida é chamado de Prachit. E esse processo de projeção da energia fundamental para a energia, digamos assim, para o Adão sair do barro, para virar Adão, é o processo do Purusha entrando no Adão. E fazendo com que aquilo dali, a alma, a palavra alma tem bastante esse contexto, a alma ilumine o barro. E o barro seja criado de uma maneira onde haja vida. Então, existem dois componentes da vida. Um componente menos denso, que é o Purusha. Um componente mais denso, que é a Prachit. E a vida só existe, dentro desse nível manifesto que a gente está falando, da integração dos dois. Sendo que, dentro desse conceito, a doença, atenção, essa parte de a gente já está chegando mais no Ayurveda. A doença, ela vai acontecer apenas, e isso você sublinha, põe umas estrelinhas, chama a atenção, apenas no corpo denso. O corpo sutil, ele nunca vai ficar doente. Dentro dessa nossa, digamos, explicação, no processo de gestação, por mais que o espermatozoide possa ter alguma coisa a ver com essa história toda, o processo de gestação não acontece dentro do corpo do homem. E se tiver algum problema na gestação, está acontecendo na Prachit. Não estou dizendo que a culpa é da mulher. Eu estou procurando ser bastante cuidadoso, nesse sentido. Para a gente não assumir a ideia de que o Purusha é bom e que a Prachit é problemática. Dentro desse nível que a gente está conversando, o Purusha é absolutamente divino, a Prachit é absolutamente divino. Os dois são absolutamente divinos, mas... No processo de criação absolutamente divino dos dois, Começa-se a existir um nível de densidade na matéria onde há alguma perda. E essa alguma perda já gera um espaço de doença. Essa alguma perda já gera um distanciamento muito grande lá do átomo, aonde vai existir os saturados e tamas, etc. Mas, cuidado com a ideia de que o Purusha é bom. E a Prachit é um lugar pecaminoso, é algum lugar poluído. Dentro desse conceito, que é o conceito que vai, digamos assim, perturbar o Ayurveda, achando que toda a Prachit é perfeita. Essa Prachit aqui é perfeita. A Prachit filosófica é perfeita. A Prachit do corpo humano, do ser humano, não necessariamente perfeita. No geral, não é. Mas essa Prachit aqui é tão perfeita quanto o Purusha. Nesse nível daqui, o masculino e o feminino são arquétipos perfeitos. Eles ainda não se corromperam pela manifestação mais densa que vai vir o saturado dos etamas e depois isso vai, digamos assim, gerar os processos de esquecimento da alma, do diva, do átomo, etc. Ok? Então, só para fechar. Essa parte do Purusha e da Prachit, a gente está conversando dentro de uma visão que é o que vai ser, pelo menos o que me parece válido, para a discussão do Ayurveda, e não por Ushya, Prachit, do Sankhya de Kápda, etc. que são diferentes. A gente está criando algo que seja coerente, criando, né? Assim, elaborando algo que seja coerente, com o que é a necessidade de uma medicina e não só de uma filosofia abstrata. Vamos às perguntas? Namastê.